Música É isso aí gente, nossa equipe já está aqui em Teodoro Sampaio com essa ação maravilhosa que o vereador João Paulo, juntamente com a prefeitura, está fazendo trouxe um ônibus para atender essa população que precisa e nós vamos mostrar tudo para vocês a partir de agora Música É a prefeitura cuidando de cada cidadão Pode ver no sorriso e no olhar de satisfação Teodoro Sampaio, te trago no meu coração Isso é compromisso e transformação É a prefeitura cuidando de cada cidadão Pode ver no sorriso e no olhar de satisfação É isso José Álvaro de Vitinho Fala para a gente qual é a importância de ser ônibus móveis aqui na cidade E a saúde no Brasil é um catrasto, filho E graças a Deus em Teodoro Sampaio, a saúde hoje, nós estamos felizes com a saúde de Teodoro Sampaio Nós temos aqui a clínica, a dona Augusta Tem 10 atividade médica, todo santo dia, de graça, cardiologista, todas as funções de médico nós temos aqui Então, o deputado Alan Castro me deu esse ônibus Mais uma ajuda para a saúde de Teodoro Sampaio Que a saúde, o Brasil está enfermo E nós temos que fazer o de melhor por Teodoro Sampaio A minha preocupação é Teodoro Sampaio Eu tenho que fazer o de melhor pela minha cidade Entendeu? E aí, o que eu puder fazer na área de saúde aqui, eu estou fazendo Agora mesmo entreguei um carro zero, um lustoso e uma ambulância Aqui eu tenho três ambulâncias novas Aqui, tenho um médico 24 horas Todas as atividades de médico aqui 24 horas aqui em Teodoro Sampaio Então, a população hoje, graças a Deus Está bem assistida por nossa cidade, por nossa administração Eu estou fazendo o que posso fazer por essa população de Teodoro Sampaio Que aqui é a minha vida, não estou fazendo favor de nenhum a ninguém Estou cumprindo com a minha obrigação Aqui, nada que eu faça, eu estou fazendo favor Eu tenho que fazer o de melhor Porque aqui é a minha terra Eu fiz pela terra dos outros, eu não faço pela minha Entendeu? Então, eu tenho que fazer o de melhor pelo meu povo Tá bom, meu irmão? Pronto Agora eu estou aqui com o vereador João Paulo Ele que organizou esse evento maravilhoso aqui em Teodoro Que o povo estava precisando e pedindo, não é isso, vereador? Com certeza Em primeiro lugar, bom dia, João Edson Quero muito lhe agradecer por você estar aqui presente Dando cobertura a esse evento, né? Esse trabalho aqui é um trabalho, assim, de grande importância Porque hoje o câncer de mama tem matado muitas mulheres, entendeu? E por que esse ônibus aqui hoje atende mamografia, preventivo e eletrocardiograma, né? Porque a maioria das pessoas já sabe que a mamografia é uma prevenção contra o câncer de mama, né? Quando se descobre inicialmente o câncer de mama, você tem possibilidade de se curar A mesma coisa é o preventivo O preventivo é uma prevenção contra o colo de útero, né? E aí também, quando se descobre rapidamente, você também tem possibilidade de se cuidar E também tem o eletrocardiograma O nosso município hoje, quando era secretário de saúde O nosso município tinha em média de quase 600 pessoas hipertensas, né? Então essas pessoas hoje, elas passam pelo programa de perdia, né? E essas pessoas também precisam de fazer seus exames de eletrocardiograma E ir ao cardiologista Eu como vereador, graças a Deus, estou trazendo hoje esse carro aqui Também para fazer eletrocardiograma Mas aqui no nosso município, a clínica municipal de especialidades Maria Augusta Pinto, ela também realiza esse exame de eletrocardiograma E tem também o cardiologista E aqui é uma parceria, esse trabalho aqui é uma parceria, né? Do vereador João Paulo, do prefeito Bitinho Eu sou muito grato ao prefeito Bitinho Porque esse ônibus aí eu consegui através do deputado Alan Castro O deputado Alan Castro me prometeu, né? Que esse ônibus venha aqui para o município uma vez por mês Mas quando eu fui conversar com o deputado Alan Castro Convidei o prefeito Bitinho para ele ir comigo Também para ele me dar apoio para fortalecer, né? Essa aliança entre ele e o deputado Ele não me deu esforço, foi juntamente comigo E hoje, esse ônibus que está aqui em Tadó Sampaio, né? Eu sou muito grato, né? Ao prefeito Bitinho Porque ele deu todo o apoio necessário Para que esse ônibus estivesse aqui E também, desde já, eu quero muito agradecer também Ao deputado Alan Castro, né? Por ter mandado esse ônibus aqui para o município E uma coisa interessante, Jó Edson É que o deputado Alan Castro Ele nunca foi votado aqui no município, né? E ele não olhou para esse lado Ele disse, vou começar a trabalhar agora E esse ônibus, o acordo entre o deputado É que ele venha para o município uma vez por mês E eu pretendo, não sei se vai ser possível Levar esse ônibus para Buracica e para Lustosa Mas para Buracica depende muito da estrada E para Lustosa também Encerro aqui, deixando os meus agradecimentos Ao prefeito Bitinho e ao deputado estadual Alan Castro Isso é compromisso E transformação É a prefeitura cuidando de cada cidadão Pode ver no sorriso E no olhar de satisfação Deodoro Sampaio Eu te trago no meu coração Isso é compromisso E transformação Agora eu estou aqui com a Simone Ribeiro Ela que é responsável pelo preventivo Tá presente? Como é que funciona o ônibus? Esse ônibus aqui Bom dia Esse ônibus funciona em todos os municípios Que é solicitado Aí uma equipe Uma equipe que faz o eletro preventivo E a mamografia Que é muito importante, né? Muitas populações Muitas populações É necessitadas de um atendimento E graças a Deus Tem a parte aqui do vereador Fazendo esse bem-estar, né? Para a população Muito importante se cuidar Preventivo, dando a mulher Tem que fazer anualmente Porque a terceira morte Entre mulheres no Brasil É o câncer de mama Ou câncer de mama E de fogo de luta Então é muito importante Que todas vão se cuidar Muito importante mesmo Aproveitar essa oportunidade E sempre estar comparecendo Para poder fazer esses exames Muito importante Prontinho Isso é compromisso E transformação É a prefeitura cuidando de cada cidadão Pode ver o sorriso E um olhar de satisfação A homografia é muito importante No diagnóstico do câncer de mama Porque assim Quanto mais precocemente For diagnosticado Tem maior chance de cura E também possibilita Um tratamento menos severo Porque se for diagnóstico Tem algumas mulheres Que não tem essa informação E acaba quando descobre O câncer Já teve metástase Ou o tratamento Acaba sendo um pouco mais severo Isso é compromisso E transformação É a prefeitura cuidando de cada cidadão Pode ver o sorriso E um olhar de... A importância desse trabalho É um trabalho social Que a gente desenvolve Na cidade e na região Há mais de 20 anos Isso aqui é uma parceria Que o deputado Allan Castro tem Com o pessoal Que ele faz uma coligação Que nós atendemos 36 municípios E inclusive agora Aqui em primeira vez Aqui em Teodoro Em Teodoro Sampaio Tem muitas importâncias aqui Aqui você prevê o câncer de mama Aqui você prevê o coro do útero Você prevê a doença do coração Como vitimia Tupição de veias É um trabalho social muito extenso Aqui ele vem trazer Não só essa parte não Ele vem trazer também Ultrassom aqui pro povo Ajudar a comunidade Teodoro Sampaio E sempre nós fechamos Uma parceria aí com João Paulo E o atendimento da gente É um atendimento social É de troca Pra ajudar o povo e a população E o eletrocardiograma É um dos principais exames do coração É o primeiro exame do coração Para diagnosticar qualquer tipo de doença do coração Pronto, chefe Isso é compromisso E transformação É a prefeitura Cuidando de cada cidadão Pode ver o sorriso E um olhar de satisfação Deodoro Sampaio Te trago no meu coração Agora eu tô aqui com o vereador Zé da Xan Zé, qual a importância é esse ônibus Aqui na cidade de Itabora? Bom dia a todos e a todas A importância desse ônibus Da saúde aqui no município É uma importância muito boa Bem louvada Para o bem das comunidades Principalmente em nosso município Nós temos uma comunidade muito carente Principalmente na área da saúde E também estou aqui desde já Eu agradeço primeiramente a Deus Por esta oportunidade E também agradeço E estou aqui para parabenizar O vereador Vossa Excelência O grande amigo João Paulo Que sempre trabalhou ao lado do povo Principalmente na área da saúde João Paulo tem feito um trabalho bonito Uma parceria com o prefeito João Paulo é um vereador De um excelente comportamento Fez esse trabalho junto com o prefeito Portanto é para todos nós Estamos aqui Irmanado nessa hora Para dar o maior apoio Ao vereador João Paulo Porque o que ele faz Por nossa cidade Principalmente na área da saúde É fazer o bem por as pessoas Que a área da saúde Hoje no nosso país Ela é muito pecares Em nosso município Aconteceu um trabalho desse Um trabalho louvável Portanto estou aqui para agradecer Primeiramente a Deus E o trabalho que João Paulo Vem desempenhando Em nosso município Parabéns Vereador Vossa Excelência João Paulo E o prefeito Vitinho Que vem fazendo Um trabalho Bonito em nossa cidade São minhas palavras Meu grande amigo Isso é compromisso E transformação É a prefeitura Cuidando de cada cidadão Pode ver o sorriso E um olhar de satisfação Deodoro Sampaio Te trago no meu coração Isso é compromisso E transformação É a prefeitura Cuidando de cada cidadão A importância do ônibus A importância do ônibus Na nossa cidade Foi muito bom Foi uma ideia boa Do vereador João Paulo O vereador que sempre Se preocupou com a saúde Da população de Teodoro Sampaio E sem contar Uma coisa mais cômoda Para todos nós Aqui em Teodoro Sampaio É a prefeitura Cuidando de cada cidadão Pode ver o sorriso E um olhar de satisfação Manda Clara Manda Clara Qual a importância Do sonho da cidade Muito importante É que a gente tem que sair daqui Amanhã sempre Entendendo A gente tem que sair daqui No ponto de repente Onde a gente tem que sair A gente tem que sair Onde a gente tem que sair Onde tá fiz Onde a gente tem que sair daqui Você tem que sair daqui Cada cidadão pode ver um sorriso e um olhar de satisfação Deodoro Sampaio, te trago no meu coração Minha cidade, meu orgulho, trabalho em prol da população Minha cidade, meu orgulho, meu possível RenderForce.com